Oi meninas, eu vou fazer o vídeo assim, gente, que eu tô com uma dor no ouvido, daí eu já tô até de pijama, então vamos lá. Meninas, ó, novidade pra amanhã, quarta-feira, dia 14, tá? Meu horário normal, das 9h ao meio-dia, fecho, 9h30, 5h30, tá bom? Olha este macacão, gente, ele é aquele modelinho mais larguinho, ele é dos novos, olha que lindo, e olha atrás dele, é que eu vou dar mais ou menos pra vocês verem, tá? Olha que coisa mais linda, você amarra aqui, ó, ele é um tamanho M, vai sair por 49,50, peça nova, blusinha, gente, tamanho P, novinha, 18 reais, calça leg, gente, eu consegui algumas, essa daqui, ó, até remarquei, ela vai sair 18 reais tamanho M por causa daqui, tá? Que manchou, então, ó, 18 reais, essas daqui é 27 reais tamanho M, tudo leg, ó, novas, tamanho M, 27 reais, mais uma tamanho M, 27 reais, meninas, olha este shorts da Optinus, que coisa mais linda, que coisa mais linda, tamanho 44 com lycra, 36 reais, agora, gente, o que falar dessa sainha linda, e olha o preço na etiqueta, ó, é de marca, tá? O preço que a loja vendia, 337, aqui no closet, 45 reais, tamanho 38, olha que linda, calça nova, 40 reais, tamanho P, Esse vestidinho escaranzas, meninas, ó, tamanho M, 27 reais, blusinha das novas, gente, olha que linda essa daqui, ela marca P, mas veste um M também, ela vai tá por 36 reais, essa também é das novas, essa basiquinha, 27 reais, tamanho M, bode também dos novos, tamanho M, 27 reais, Essas duas aqui é nova, gente, ó, tamanho G, 36 reais, e veio essa cor também, olha que linda, até pra praia fica bonita, tamanho G também. Essas regatas, gente, são das novas, ó, elas marcam GG, mas eu acho que um G grandinho fica melhor, tá? Por 31,50, veio ela e veio a branca, meninas, olha que coisa linda pra esse verão. Esse cropped também é dos novos, olha que lindo que ele tá, tamanho M, e ele vai sair por 31,50. Gente, agora o que falar dessa pantacour da marca NEM, marca ótima, ela marca P, mas veste um M, tá? Tranquilo, ó, pantacour por 45 reais de marca, este macacão, gente, olha este macacão que lindo com botões, com cintinho, Ele é um pantacour, ele marca tamanho G, 45 reais, vestido novo, gente, olha este vestido com bojo, tá? Olha que lindo, e ele, ó, ele tem elástico atrás, por isso que ele marca tamanho G, mas veste um M também, tá? 49,50. Gente, olha este shortinho, com elástico bem alto, então ele segura a barriguinha, e este aqui é um tamanho GG, por 40 reais novo. Essa calça também é das novas, 40 reais tamanho G, essa também é novinha, gente, olha o precinho dela, tamanho M, 31,50 com detalhes, blusinha, gente, ó, 18 reais tamanho M, olha que graça, lindona. Esse aqui, gente, pode ser um chemisê, tá? Mais compridinho, olha que lindo, até como uma blusa também serve, tá? Tamanho G, o GG, 36 reais, esse vestido, eu não sei se eu vou conseguir mostrar como ele é lindo, gente, ó, você dá um nó, ele é frente única, mas aqui você pode transpassar, tá? O cordão, fica lindo. Tamanho MG, 31,50, esse vestido maravilhoso. Esse aqui, gente, olha o precinho desse vestido, ó, tá novinho, tamanho M, 27 reais, olha o detalhe dele. Essa blusinha, 13,50, ela marca G, mas o M fica também legal. Gente, olha, olha esse, opa, deixa eu ver, esse vestido longo, que maravilhoso que ele tá, por causa daqui, ó, que puxou a etiquetinha, vai sair 31,50, tamanho G. Calça, meninas, ó, calça tamanho 42, olha que linda essa calça tamanho 42, com lycra, aquele formato de coraçãozinho, né, de do cabum bom, bonito. 31,50, gente, olha esse macacão, gente, quem gosta de larguinho, esse aqui é uma ótima opção verão, ó. Ele é tamanho M, mas veste um G, porque ele é grande, tá vendo? Trim, é, 40, é, perdão, 45 reais. Esse vestido também é novo, ó, vem esse broche, tá? Lindo, tamanho G, 45 reais com bojo. Bore, olha que bore lindo, com bojo. Ele é tamanho M, vai tá por 18 reais. Olha, gente, essa peça de inverno, às vezes compensa, né, olha. Olha, lindona essa peça, tamanho M, 36 reais, blusinha, ai, caiu, blusinha tamanho M, gente, 18 reais de tucano, colt, meninas, olha a plaquinha da colt, que linda essa peça, meninas, maravilhosa, olha aqui, a manguinha, ela é um tamanho M, 36 reais, essa daqui é da Martino, 18 reais tamanho M, Esse vestidinho é tamanho M, meninas, tá por 31,50. Gente, o que falar desse vestido da marca Shoulder, tamanho 40, por apenas 40 reais, gente, Shoulder é top. Esse vestido também está maravilhoso, olha aqui, gente, ele marca G, mas eu acho que o M fica melhor, ó, porque ele não estica muito não, tá? E ele vai estar por 36 reais, mais um shortinho de verão, ó, com quase alto, 40 reais, tamanho GG, lindo esse short. Gente, olha esse casaquinho da xadrez, da Hering, tamanho M, meninas, maravilhoso, 60 reais. Veio também esse vestido lindo, olha esse vestido, gente, ele é bom porque ele estica, tá? Então, de um M a um G ele veste, 45 reais. Veio também essa daqui, mais uma pantacor, gente, da Core, Core é uma marca top, tamanho 40, 45 reais. E veio esse vestido também, gente, novíssimo, olha que lindo esse vestido preto, tá? Ele tem elastec aqui, ó, lindo. Tamanho M, 49,50, novo, 49,50. Vamos de sapato? BBC, gente, tá bom assim? BBC, gente, ó, 27 reais, mule da BBC, tamanho 38. Sua Cia, gente, olha que lindo esse da Sua Cia, tamanho 39, 36 reais. Gente, Santa Lola, olha, Santa Lola, que lindo que ele tá, tamanho 35, gente, por 36 reais apenas esse Santa Lola. Botinha, botinha, olha essa bota vermelha, que linda, ó, novíssima, 50 reais, e ele é tamanho 35. Deixa eu pegar aqui, meninas. Moleca, molequinha, ó, novíssima, tamanho 38, 27 reais com transparência. Sandalinha, sandalinha básica, gente, pra esse verão, olha que graça. Da Estúdio 34, tamanho 38, tá por 18 reais. Gente, olha essa daqui, que coisa mais lindareza, olha o salto dela, tamanho 34, ela vai, tô por apenas 40 reais. Essa chutes também tá linda, gente, olha essa chutes, que maravilhosa, nova, tá, nova, zerada essa chutes, olha o salto. Tamanho 35, apenas 36 reais. Gente, o que falar dessa bota, deixa eu mostrar assim, ó, bota da chutes, ó, usada uma única vez, olha o valor dela, meninas. Seiscentos e vinte reais essa bota na loja. Aqui no closet vai tá por apenas cento e cinquenta reais, gente, tá? Cento e cinquenta reais, uma bota linda dessa, da chutes, tamanho 37. Valorzinho da etiqueta, mostrando novamente, gente, ó, seiscentos e vinte, tá? Aqui cento e cinquenta. Vamos agora de melissa, todas originais, gente, ó. Veio essa daqui, gente, ai, que linda essa melissa. Cinquenta reais, ela é tamanho trinta e sete, meu número, gente, quase que eu peguei pra mim. Veio também esse chinelinho lindo, melissa, tudo original, tá? Tamanho trinta e seis, quarenta reais. Veio essa sapatilha linda, tamanho trinta e seis, melissa, original, quarenta reais. E veio essa lindeza, olha, bem verão, quarenta reais, tamanho trinta e seis, tá? E veio também essa bolsinha linda, gente, eu tenho uma preta dessa, eu uso pra caramba, olha que linda. Tem três zíper, tem bastante divisória, ó, tá novíssima, ela vai sair por apenas trinta e cinco reais, tá? Então, lembrando que essas novidades é pra amanhã, quarta-feira, dia catorze. Tchau, meninas!